Saúl não tinha, aleluias, a unção, o azeite de Deus na vida dele, aleluias, mas Deus colocou ele no trono, aleluias, 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 glória a Deus, aleluias, xarama na gacete, a ganta na gacete, a ganta na gacete, a ganta na gacete, mas sabia, aleluias, aquele pequeno rapaz, ao qual estava ali naquele pasto, pastoreando as ovelhas, ao qual ninguém dava nada por ele, Deus olha lá de cima e vê o coração de Davi, vê que ele é um jovem, ao qual adora o Senhor, ao qual adora o Espírito e verdade, ao qual adora Deus de coração, então Deus olha e fala, eu vou regenerar Saúl e vou colocar o menor da casa, para saber da managacete, a ganta na gacete, a ganta na gacete, que sou eu Deus quem escolho, Sou eu, Deus, quem dou Sou eu, Deus, quem tiro Sou eu, Deus, quem coloco E sou eu, Deus, que arranco Aleluia, se Deus te colocou É porque eles sabem que você é capaz Se Deus te chamou É porque você é um escolhido do Senhor Não importa, aleluia O que os outros falam de você Não importa se te criticam Não importa se falam mais de você Mas foi Deus que te escolheu Deus me fez aqui nesta noite Para dizer para alguém Aramalaga, sempre a falta Lava-sul, lida-madagai Que foi Deus que te escolheu Não adianta, aleluia O inimigo se levantar Não adianta te criticar Não adianta te julgar Só fica na posição Faça o que Deus manda Obedece a voz do Senhor E permanece Porque tu alcançará a vitória Porque você é um escolhido O Senhor Aramalaga, sempre a falta Lava-sul, lida-madagai Não desista Deus está perto do coração Desta pessoa agora Deus, em nome do teu filho E da Jesus Cristo Vai falar no Senhor nesta noite Visita esta alma Senhor Qual o Senhor me trouxe aqui nesta noite Para falar Não desamine Não desista Do que Deus colocou nas tuas mãos Porque no tempo certo O nome de Deus Vai descer